O homem sem expressão Homem sem expressão, comendo Homem sem expressão, sendo assaltado Homem sem expressão, chamando seu amigo Homem sem expressão, cagando no parque Homem sem expressão, ficando excitado Homem sem expressão Se masturbando Homem sem expressão, comendo Homem sem expressão, comendo Homem sem expressão, comendo Homem sem expressão, comendo